E ora boas, pessoal, aqui foi o Ultimato e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo e desta vez aqui no Drake Moon, que é um site aqui de case openings, antes de mais nada eu quero-vos agradecer a todos vocês por vocês deixarem às vezes, quando se lembra, também não vamos dizer que vocês deixam um likezinho em todos, não deixam em todos os vídeos, mas vamos lá tentar deixar já aí mega likes e praticar o vídeo, se puderem, ajudam-me imenso, e fazem com que eu tenha mais motivação para trazer mais vídeos e etc, e fazer mais conteúdo para vocês. E este dinheiro que eu tenho aqui no Drake Moon é fictício e eu não vou conseguir levantar as coisas, é verdade, vocês sabem que alguns sites pagam-me desta maneira, não sei porquê, eu acho que isto não faz puta de sentido, mas foda-se, eles é que sabem, não é? Eu não posso fazer nada quanto a isso, só tenho de comer e calar e pronto, é assim que funciona esta situação. E eu vou estar aqui a abrir 150 paus, mais uma vez digo-vos, eu não consigo levantar, por isso é que, ah não, Ultimato, porquê que nenhum youtuber mostra o withdraw aqui? Estão agora vocês informados, mas isto não tem nada a ver com o que pode ser ou como pode ser, isto aqui não é, não mostra que vai ser uma coisa melhor e depois não podem fazer o withdraw, não. Vocês podem fazer o withdraw, se depositarem o vosso dinheiro, mas como o dinheiro nos é dado por eles, eles têm medo que nós tipo roubemos as cenas sem pôr os vídeos, não sei explicar, é uma cena estúpida e depois vão-nos acabar por dar os mesmos itens que nos saíram, mas só depois nós estamos, vão-nos desbloquear a conta ou caralho, ok? Pronto, vamos começar aqui já tipo por, eu não sei quais é que será melhor, vamos abrir uma converted, que são só vermelhas, exatamente, vamos abrir esta caixa, sim, vamos abrir uma, não, vamos abrir algumas converted, abre-se a primeira e uma das Earthstrike, viram, mas eu posso vender, vender ou posso vender, acho que funciona, né? Vender, já, funciona, vamos abrir outra, vou abrir até 120 aqui com converted, porque eu acho que com converted essa é que sempre compensa mais sair outra puta de Earthstrike, se for assim não compensa, né? Sei só de Desertstrike e é o mano-vos à merda e não vale a pena, deixa eu puxar o... a situação aqui mais para perto, vou puxar o microfone mais para perto, mas não pode ser, senão depois aumenta o som e depois já se está o Bewell, e o Wesley, o Wesley, o Wesley e 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 o Wesley. Isto aqui está a... WTF, mano, uma caramba de Tiger 2, estás a brincar? Vender, quem diz que não sai, ou está aí a caramba de Tiger 2, mesmo só para calar a situação. Vamos agora abrir aqui uma pica-knife, siga já, tal, ver o que é que nos serve e logo agora a caramba de Tiger 2 ganha aí coragem, para abrir esta cena aqui, vai-me ser escroto, vai-me ser escroto. Uma falsa de safari mesh, é de vão, mano. Vender, ora foda-se, vamos abrir outra caixa igual. Isto não está a resultar muito bem na situação, não estou a entender o que é que se está a passar. E vai-me ser outra vez a mim, WTF, como assim, mano? Como assim? Eu agora vou vender, estou-me a cagar, não vou ficar com faca nenhuma, porque, aliás, primeiro ponto número 1 é porque eu não a posso levantar, não é? Mas a cena é que, tipo, está a sair também uma boia merda, não estou a entender. Esta aqui é boia, tipo, rainbow. Não estou a ter sorte, men, como é que o pessoal está a ter uma sorte de caralho? Eu estou a comer o azar deus? Elite, viu? Trama, das piores poder sair. WTF, mano? Estão a brincar com a puta da minha cara? Vamos lá ver. Safari mesh, safari mesh, vamos manter a calma. Vamos abrir o kit todo e ver assim só esta merda, vamos lá, vamos ver isto. Elite build, está bem. Porquê que a missa não me sai merda? Será que eles me meteram na merda, tipo, ah, estou-me a ult e só vai ser merda. Só merda. Nenhuma arma vai compensar a caixa. Até agora nenhuma compensa, WTF. Ah, o camaleão. Também não compensa. Muito bom, mano, muito bom. Só tenho a dizer... Muito parabéns para esta merda. Bele merda que está a sair. X-ray, vai pagar a caixa ou menos? Acho que sim. Não, não, não vai pagar a caixa. Vamos a mudar, ao menos está a sair cenas diferentes. J-Bom, não me posso queixar, não é? Ora, mané Rider, cenas diferentes, mas acho que usado de sair merdas de 2 dólares. 5 dólares, aliás. Esta aqui estava fake, não me deu ao caralho. Não me parece sim tão má. Perdão, vocês podem adicionar aqui... Vocês podem adicionar aqui cenas também com skins. Basta usarem ali um pagamento qualquer cor, agora não me lembro o nome. E depois vocês conseguem adicionar skins por lá. As armas vão ser desvalorizadas, mas vocês conseguem que antigamente sites de... Quis... Ah, pá, puta que pariu isto, não é? Os sites de caixas só dá para adicionar dinheiro mesmo com dinheiro real. E agora já não funciona assim dessa maneira. Vocês perdem dinheiro. É verdade. Ah, peraí, vocês têm uma merda aqui. Uma código promocional que eu nem sei qual é. Deixa-me ver aqui. Affiliate código. Afiliados. 59 dólares, como vocês verem aqui. Ah, este número deve estar aí na descrição, de certeza. O link. Vocês podem abrir uma caixa destas aqui. Ah, pá, é uma caixa de merda. Mas pode puxar ir alguma coisa de graça, não é? Pode ser uma ambleise, quem sabe, não é? No meio de tanta gente, de verdade, vai haver alguém que vai ter sorte. E pode ser, por exemplo, uma hot rod, destas aqui. Que ainda vale algum guito. E eu amo que seja assim só uma de merda. E eu não sei qual é que é o requisito para vocês levantarem. Se calhar só podem levantar-se de positarem. Eu sinceramente não sei. Não faço puta ideia. Não quero estar aqui a dizer, senão para você pedir. Ó, demais, é mentira. Isso é mentira. Isso não funciona assim. Tu tens de fazer isto, aquilo e aquilo outro. Para isso funcionar. E eu não faço puta ideia. Olha, é que se veio outra vez. O problema é assim, pessoal. Como não está a sair e eu não estou a ficar com ela. Há uma chance dela voltar a sair outra vez. Percebem o que eu estou a dizer? E pronto, isso é uma merda. É uma merda. Como as camaleões. Se eu tivesse tirado já aquelas duas que me calharam. Certamente não me ia estar a calhar outra vez. Enquanto assim, não está sempre a sair a mesma merda. E há uma coisa que me deixa minimamente chateado. E porquê é que me estão a mandar mensagem agora? Quase que ia sair aquilo conforme sai. Até agora, manos. Digo-vos. Até agora nenhuma saiu. Pagou a caixa sequer. Vamos aqui abrir esta. Esta aqui é o quê? Bora. Vamos ser a Water Elemental, mano. Ou a Oren ou a Red Lane. Por acaso não. Se eu é para a vista. Primeira que compensou, manos. De certeza absoluta. 18 paus. Vale quase a dobro. Bora abrir outro. Será que esta é a caixa da sorte? Vamos agora fazer aqui. Bué-guita. E vocês vão ver que vale. Red Lane. Vai valer menos. De certeza que vai valer menos. Não vale mais mesmo assim. Esta é a caixa boa até. Esta caixa eu não conhecia de direito. Parece boa a caixa. É para vir. Se calhar não vai compensar. Mas não há de ficar muito longe. Não sei se vai compensar ou não. Não compensou. Mas foi quase ela por ela. Só não pode ser. Mas é o Water Elemental. Se me sai essa merda. Pronto. A frontside não é aceitável. Não é aceitável. Agora o Water Elemental volta-lhe para 1 euro. Não sei quanto é que valeu certo. Vamos abrir também aqui a Raico Asa. Que nunca abri. Posso abrir um de cada. É bem diferente. 4 paus. E vai-me sair... Uma Elite Builder. Há de valer mais ou menos por volta disso. Ou muito menos. Há por volta disso. Vamos abrir outra. Esta caixa também não parece estar... Aliás. Pode ser estas 3 aqui. Que são uns por outro. Saneleu. Ainda se papo. Ainda se papo. Mas valeu para aí 2 ou 3. 1 e tal. Não está lá muito no ponto. Outra Saneleu. Mas esta balta é e tal. Depende também do estado que sai a arma. Lá está. Uma arma que pode não ser muito boa. Se ir no estado fixe. Até passa a ser fixe. Até não fica aquela merda que vocês já vão imaginar. Bora. Bora abrir aqui. Ver se sai alguma coisa de jeito agora. E o Manano vai outra vez. Eu vou começar a dar skip assim. Porque eu não estou para estar aqui a abrir assim. Só me sai escuro. Bora. Uma Camaleão. Esta caixa aqui, manos. Neste site. Neste momento. Esqueçam a puta da arma cobra. Não me vale a pena. Nunca vos vai compensar. E eu se fosse a vocês. Estou-vos a falar muito sincero. Não abrir a merda desta caixa aqui neste site. Aquela caixa aqui é a única caixa que para mim é boa. Que esta aqui é mais cara, sim senhor. Mas a maior parte das vezes se eu nos lucro. E agora vai me sair uma puta de uma outra elemental só para eu estar a falar-lhes daquela é boa. Não. Se eu moro. Não há de ser tão mau assim. E terá de valer se calhar o git. 11 paus. Valeu. Ganharam 2 paus. Vamos fazer aqui tipo para aí 3 ou 4 caixas. Para vocês verem que dá. Pronto. Redline. Não compensou. Mas perderam para aí 3 ou 4 paus. Tchau. Outra. Bora. Só não pode sair. A única que não pode sair é que vai sair agora. Pronto. Também tem de alguma vez que calhar lá. Pronto. Esta aqui vale mesmo uma merda. E agora já não temos git para abrir esta. Não importa. Para vocês verem aqui. Isto é as armas quando saem boas armas. Vocês verem. Por exemplo. Mil Specs. Eu aqui nesta cena. Esta arma aqui que vale para ir a um hero e tal. Bem bom. Bem bom. Não se pode queixar disso. Pronto. Vamos abrir agora a última aqui. Que é destas aqui. Que vai sair. Ou uma Nell Rider. Ou uma Camaleon. Ou uma Desert Strike. Aposto. Uma destas. E agora sai uma Cyrex. Foi a única merda de jeito que saiu nesta. Que compensou a caixa desde o princípio. Mas vamos vender. E vamos abrir outra caixa. E agora começar os assicamentos boas. É-me igual que eu não vou poder levantar as cenas. Mas. Não. Vai ser uma Camaleonzida. Uma Camaleon que merece sempre marcar a sua posição. Vamos chegar com 5 e tal. E não vai dar para abrir mais alguma de jeito. Dá para abrir uma Charizard. Charizard. Eu gosto mas é dos nomes. Acho que é engraçado. Eles terem os nomes das caixas de Pokémon. É fixe. E sou eu agora uma puta de Melletville. Pessoal. É basicamente isso. Eu espero ser muito bom. Se vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo. Já sabem o que é que têm a fazer. Têm de deixar o vosso fantástico. Gosto. Vocês viram. É isto que podia sair. É a merda das melhores. E eu não abria com a Vortes se fossem vocês. Estou muito sincero. Mas experimentem o site. Não perdem nada. Deem aí na descrição um link. Que vão ter uma caixa destas grátis. Mesmo que não a possam levantar. Eu sinceramente não sei. Por isso não quero estar a dizer que podem levantar. E depois não podem. Não podem não poder. Digo eu. Portanto. Não me vão pronunciar acerca desse assunto. Mas mesmo que não possam. Não me perdem nada. Tentam e veem o que é que vos sei. Foda-se. Se puderem. Sempre ficam com uma arma de 30 ou 40 ou 1 euro a bordo. É basicamente isso. Pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Até para esse vídeo. E é fã.